Combate ao coronavírus nos presídios e defesa dos direitos do consumidor. Nessa quinta-feira, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, falou sobre essas e outras ações numa entrevista pela internet. O ministro comentou as ações para evitar a contaminação do coronavírus nas penitenciárias. O que foi feito foi a proibição de visitas nos presídios, em relação aos presos que haviam direito a sair dos presídios por motivos diversos, foram suspensas, em geral, essas saídas temporárias. Havia um receio que isso pudesse gerar uma onda de rebeliões ou motins, mas me parece que houve a compreensão da população carcerária de que as medidas eram necessárias. Do outro lado, uma série de medidas profiláticas, compra de EPI, nós, inclusive, estamos comprando álcool gel, medidas de higiene. No que se refere a direitos do consumidor, Sérgio Moro lembrou que foram feitos termos de ajustamento de conduta com companhias aéreas, após o cancelamento de voos, em função da pandemia. A orientação tem sido tentar buscar soluções equilibradas, entre fornecedor e consumidor, porque ambos, em realidade, vivem em um momento de dificuldade. Sobre a reabertura das fronteiras, o ministro afirmou que a decisão está em constante avaliação e que não será política, mas de acordo com critérios sanitários. Ainda, segundo o ministro, houve queda dos crimes desde o início da pandemia. Em compilação parcial que nós tivemos com os estados, nós recebemos algumas estatísticas que indicam, uma, não posso dizer que isso é generalizado, mas que houve uma queda da prática de crimes no país durante a pandemia.